E os mesenquimais, por sua vez, eram três apenas. O fibroma, o odontogênico, o myxoma e o cementoblastoma. Então, gente, aqui esse adendo que eu fiz aqui nesse início da nossa conversa, nesse início da superclass, é muito importante. Então, pode cair a nova classificação, se tiver lá na referência, ou, se tiver na referência os livros, é bem provável que questione a respeito da classificação antiga, que é essa justamente que a gente acabou de ver. Então, esse é um detalhe que pode fazer toda a diferença na prova que você vai prestar, e isso é importante você saber esses detalhes, porque a classificação é uma das formas de pergunta que mais eram questionadas. As lesões abaixo são classificadas como que tipo de tumor respectivamente, o odontogênico. Daí falava de ameloblastoma, tumor odontogênico epitelial calcificante e outra lesão. E aí falava, ah, epitelial, epitelial. E a Camila está perguntando, o adenomatóide é considerado misto-epitelial? É considerado epitelial, tá bom? Então, tumor odontogênico epitelial, adenomatóide é epitelial. Edilene, tumor odontogênico primordial? Eu não entendi. A Rosa está perguntando, repete, por favor, o nome do tumor que pôs a perder essa regrinha. É o que, ah, eu entendi agora. Edilene falou, tumor odontogênico epitelial. Perfeito, obrigado, Edilene. Perfeito. Então, vamos lá, vamos falar então a respeito das lesões principais, tá? Aqui, de novo, a gente não tem o objetivo de esgotar o assunto, não é uma aula de faculdade para você ter detalhes da patologia. É um direcionamento de estudo. Você sabendo que cai mais ameloblastoma, que cai mais odontoma, que cai mais mixoma ou sementoblastoma, você vai poder saber, já direcionar absurdamente os seus estudos. A Sibélia está falando de características do mixoma, cenas do próximo capítulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as características do mixoma, tá bom, Sibélia? Então, só, aguardo só um pouquinho que daqui a pouco a gente fala sobre ele.